O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, disse hoje em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que está sendo ameaçado e que tem outros materiais sobre supostas trocas de mensagens entre Sérgio Moro, quando ele era juiz federal, e os procuradores da Lava Jato. Glenn Greenwald relatou que recebeu informações de uma fonte que não quer ser revelada e ressaltou que a Constituição Federal e o Código de Ética dos Jornalistas garantem o sigilo. Greenwald ainda falou que as ameaças que tem recebido não vão impedir a publicação de novos conteúdos. Tem muito, muito mais material no interesse público sobre muitos outros assuntos que ainda vai ser reportado, que estamos trabalhando. As ameaças são graves, mas não vai impedir a reportagem nem um pouco. O jornalista ainda reafirmou a autenticidade das mensagens às quais disse ter tido acesso e questionou a postura dos envolvidos, inclusive do ministro da Justiça, Sérgio Moro, após os vazamentos. Por que, até agora, se esse material não fosse autêntico, o Sérgio Moro e Deltan e outros integrantes da Força de Tarefa de Lava Jato nunca negou nenhuma coisa específica? Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adoturado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que ele está falando que eu escrevi. Procurado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não quis comentar as declarações do jornalista Glenn Greenwald.